Eu estou criando um jogo de tabuleiro com temática doce, e sim, eu me inspirei na corrida doce do filme do Dr. Ralph, haha, como você sabe disso, nossa é tão óbvio né, e pra quem não sabe as regras básicas desse jogo eu vou deixar aqui nos cards um vídeo explicando tudo certinho para você, e nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o quarto personagem desse jogo, eu lhe apresento o Jim, caso você não tenha percebido é Pudim sem o Poo, ficando um só Jim. Ele possui dois corações e meio, e pode andar até cinco casas no tabuleiro durante um turno, e até agora esse é o personagem mais rápido do jogo, nossa Diego, então ele é apelão demais né, pode andar cinco casas do tabuleiro durante um turno, ai ai não, calma aí, não é assim que funciona, você esqueceu que nesse jogo ser rápido não é o suficiente meu consagrado. E a sua habilidade especial se chama Calda de Caramelo, essa habilidade pode ser colocada uma casa a frente ou uma casa atrás do Jim, e quando o oponente pisa em cima dela, ele vai perder dois de velocidade. Resumindo, se ele pisar em cima, faltando quatro casas para andar, ele só vai andar mais duas. Nossa Diego, mas é só isso a habilidade dele, é uma pocinha mexuruca? Calma, calma, lembrando que é igual a Jelly, ele pode usar duas cargas dessa habilidade. Ah Diego, mas mesmo assim, tá uma merda isso aí. Calma, por último, essa habilidade tira meio coração de vida de quem passa por cima dela. Ah não, agora tá bom Diego, tá legal, tá muito top, tá muito top. E esse foi o vídeo explicando como funciona o personagem Jim. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo do próximo personagem, mas caso não tenha nada aí, é só se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau.